Olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel e no vídeo de hoje pessoal vou estar trazendo para vocês dois carros bem bacanas bem interessantes pessoal e uma coleção aí também bem legal da Hot Wheels e que vale a pena conferir então vem com a gente e acompanha o vídeo aí mas antes disso não se esqueça de deixar o like deixar os comentários compartilhar os vídeos com os amigos se inscreva você que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal é muito simples basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vinda ao canal é bem time então vamos começar o nosso vídeo no vídeo de hoje vamos estar trazendo essas duas belas máquinas pessoal duas belas miniaturas aí já estão em suas respectivas cartelas e eu vou retirar uma dessas miniaturas da embalagem pessoal então tem a box aí eu vou tirar uma peça da embalagem vamos conferir ela fora da embalagem aqui são dois dois carros aí esportivos pessoal super esportivos aí bem interessantes e bem bacanas e tem detalhamentos aí bem legais e vamos estar conferindo exatamente aqui nesse vídeo eu já vou pegar aqui a primeira miniatura peça pessoal essa miniatura aqui essa peça aqui pessoal de 2020 a miniatura aqui da coleção de 2020 nesse é o jaguar o jaguar xj 220 né a peça ficou com uma versão aí bem bonita pessoal bem bacana mesmo nessa coloração aí em verde nessa peça vem também 2021 com outra coloração né com outra cor aí se não me engano é uma cor cinza né então vez ou outra hot wheels vem lançando em suas coleções e seus lotes esse modelo de miniatura né que é o jaguar né um carro aí bem bacana pessoal bem bonito né tá bem bonito aí super esportivo bem legal né tem aí esses detalhamentos aí de adesivações né que estão bem bacanas nessa miniatura né que a parte da frente pessoal que tem detalhamento sair na grade dianteira né detalhamento sair de faróis né podemos observar aí ó que a hot wheels colocou aí os adesivações de faróis adesivação aqui de numeração na peça tem também o nome jaguar logo aqui na frente adesivado né pessoal aqui na parte traseira não tem detalhamento sair de lanternas traseiras mas as lanterna traseiras estão estampadas aí no metal em relevo né só que podemos observar aí que na asa na parte traseira aqui como podemos observar uma pequena asa as rodas são de dimensões diferentes pessoal as rodas traseiras são bem maiores que as rodas dianteiras minhas rodas dianteiras bem menores os pneus aí são em plástico que tem miniatura da linha regulada hot wheels da linha mainline né uma abertura aqui no próprio metal né abertura de ventilação né exatamente como tem no veículo real logo marca aqui da hot wheels aqui a parte de baixo da miniatura onde podemos observar aí o nome da peça estampada no chassi da miniatura né o jaguar xj220 né informações aí de fabricação é que a parte de cima da miniatura é os vidros aí aqui são translúcido mas são fumê né um fumei um pouco escuro aí tem as adesivações aí no capô aqui da da peça né pessoal adesivações aí que fazem referência o estilo de bandeira de chegada né aquela bandeira de chegada em corridas então esse é o jaguar xj220 né peça aqui que veio na coleção hw exóticos né coleção exóticos pessoal que sempre traz delas miniaturas né em sua em sua em sua série de miniaturas né pessoal no caso aqui uma série de 10 miniaturas né essa é a peça oito de 10 miniaturas da coleção exóticos né total de miniaturas aí de 2020 essa é a peça número 148 250 aqui atrás tem o nome da marca da coleção o ano 2020 e tem a logomarca aí insenso oficial aí né da jaguar então jaguar aí bem bacana bem top né pessoal lembrando pessoal que no final do vídeo sempre tem as imagens das miniaturas bem mais aproximadas bem mais detalhadas para vocês curtirem o vídeo né então essa primeira miniatura do vídeo de hoje e é uma peça aqui da coleção exóticos né a peça oito de 10 né peça aqui de dois mil e vinte né está pegando agora a segunda miniatura e aqui está ela um jaguar também como falei anteriormente pessoal aqui está na cartela com as dimensões maiores aí da hot wheels aqui a gravura na gravura já mostra essa cor laranja peça né pessoal essa cor laranja das miniaturas pessoal principalmente dessas peças aí no estilo race né estilo super esportivo né carros aí de repente aí que tem essas estampas no estilo de corrida realmente tem até a numeração aqui 22 de repente o carro aí está aí é adesivado né e participando de equipe de corrida de repente né pessoal e essa cor aqui é o o laranja né o laranja aí que é o chamado vermelho de competição né mas que na realidade é laranja né é o coral calypso né o coral calypso bem bonita né várias equipes utilizam né essa coloração laranja né em cima tem a logomarca jaguar aqui em cima do teto e a peça pessoal é praticamente a peça anterior só que essa daqui ela é a peça número 1 de 10 e a miniatura aqui veio a coleção de 2019 né que é a peça de 2019 e ali é uma peça de 2020 né então duas dois anos aí da mesma coleção na coleção exóticos e as peças mudaram de número em relação a a numeração aí da coleção né então a peça laranja a peça um de 10 né a peça que abriu a coleção exóticos lá de 2019 e essa peça aqui na cor verde né é a peça 8 de 10 da da coleção exóticos de 2020 né então vou estar retirando essa peça aqui da embalagem pessoal e vamos visualizar bem melhor os seus detalhes aí um giro de 360 graus então vem com a gente e acompanha o vídeo aí o bem time então aqui estamos conferindo o jaguar xj 220 peça da coleção hw exóticos essa peça com essa configuração na cor laranja como vimos anteriormente veio exatamente aí em 2019 né peça da coleção de 2019 uma bela miniatura né pessoal uma bela coloração também né bem brilhante essa coloração essa pintura aí pessoal ela não é metálica na pintura sólida mas tem bastante brilho como podemos observar aí né e a peça ela tem rodas de mesmas dimensões diferentes no caso né as rodas traseiras são bem maiores que as rodas dianteiras são rodas aí na cor cinza né um cinza bem escuro pneus em plástico que a miniatura da linha regulada hot wheels da linha mainline também tem várias adesivações aí interessantes né pessoal essas linhas aí nas laterais em tons aí de preto cinza e branco no capô também e essa peça pessoal ela tem detalhamento de faróis né como podemos observar aí a grande dianteira os dois faróis estão adesivados né o que é bem interessante né para as miniaturas quando vem assim com faróis mais adesivados é bem interessante né pessoal essa peça ela tem também uma adesivação na parte de cima né na parte do teto né que a logomarca da Jaguar os vidros aí são translúcidos mas tem aí um pouco de escurecimento né porque é um vidro aí no estilo fumê né a parte traseira não tem adesivações nas lanternas né pessoal mas que as lanternas estão estampadas no próprio metal da miniatura essa peça aí foi lançada também em 2020 como visualizamos na peça anterior a peça na cor verde mas apenas repintura pessoal então estamos observando aqui toda a estrutura da miniatura né as dimensões de rodas adesivações aí de faróis né são a mesma em relação à peça de 2020 né só mudou repintura peça de 2020 veio na cor verde né com outras adesivações mas toda a estrutura é a mesma estrutura né então é o mesmo Jaguar X J 220 né também ele veio na coleção HW Exotics como podemos observar também anteriormente né uma bela miniatura pessoal peça bem interessante bem bacana coleção Exotics sempre traz peças aí bem legais né que vale a pena conferir bem time o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não esquece deixa seu like seu like é super importante para o canal você que tá assistindo nossos vídeos ainda não se inscreveu no canal se inscreve aí é só clicar na palavra inscrever-se e aí você já vai estar fazendo parte do nosso time fazendo parte do time Clementino agora pessoal fique com as imagens dessas miniaturas estão bem bacanas bem interessantes um tudo de bom para todos muito obrigado também e até o nosso próximo vídeo valeu